O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, O reino dos céus é como a história do rei, que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo, Dizem aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa, mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa. E perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por que? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs. Temos que dar um horizonte a esta palavra. Contextualizá-la. Contextualizá-la. Se nós queremos entrar no coração da mensagem. Estamos no mês de outubro. É o mês que a tradição disponibiliza como tempo para refletirmos sobre a nossa vocação. sermos evangelizadores. Esta é a vocação da nossa comunidade. É a vocação da igreja. E as três parábolas que foram apresentadas na palavra de Deus proclamada indicam exatamente o processo de evangelização. Temos que seguir com muita atenção. São três parábolas que vão se desenvolvendo e crescendo na expectativa. E estas três parábolas são acompanhadas por fatos históricos. Como iremos ver. A primeira parábola, vocês lembram dois domingos atrás. A parábola dos dois filhos. Filho, vai trabalhar na vinha. Não vou. Segundo filho, vai trabalhar na vinha. Vou. E não foi. A parábola acaba indicando um fato histórico. Assim, aconteceu com João Batista. Ele veio, proclamou que o reino estava próximo e convidou a conversão. Vão. Vão. Vocês, sacerdotes, e vocês, anciãos do povo, não acolheram. As prostitutas e as pessoas que estavam longe de Deus abriram o coração. Domingo passado, parábola, a vinha, havia um dono, tinha um filho, arrendou a vinha, esperava receber o fruto. Resposta, os vinheteiros mataram o filho e lançaram fora da vinha. Um fato histórico, Jesus de Nazaré, que é lançado fora das muralhas de Jerusalém no dia da morte, no dia do processo da sua paixão. Também ele foi rejeitado. Terceira parábola de hoje. É sempre um rei, um filho, um banquete. Convida as pessoas mais próximas, as pessoas que conhecem. E estas pessoas não respondem. Um tinha que olhar o campo, outro tinha que acabar negócios. E alguns, para fazer um show, mataram os empregados. Fato histórico. O que vai acontecer? O rei irá destruir a cidade deles. Quando aconteceu isso, ano 70, Tito, entra em Jerusalém e não ficará pedra sobre pedra. E o que faz este rei? Não acaba. Desafia. Não vieram? A cidade está destruída. Convida os empregados. Para que eles continuem a convidar. Quem? Aqui a tradução é essa. Queridos, seria interessante conhecer um pouco de uma ciência que é interessante. Arqueologia. Ela nos ajuda bastante a entender melhor o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Quer dizer uma coisa só. Pavimentação de estradas que eram estradas de terra. Só quando você pavimenta as estradas de terra. Tem exatamente encruzilhadas. Se vocês saíssem da nossa catedral. Direita e esquerda. Você tem encruzilhada. Pega uma estrada central dos bancos. Tem muitas encruzilhadas. Aonde está asfalto há encruzilhadas. Aonde está asfalto há encruzilhadas. E o que aconteceu no tempo de Jesus? A cidade de Jerusalém. Aonde tinha encruzilhadas. Aonde morávamos ricos. Havia estradas que eram exatamente cobertas de pedras. E a estrada era uma estrada que servia a negócios. Servia a uma vida mais suave. Ali tem encruzilhadas. Onde há negócios. Onde há riqueza. Você tem encruzilhadas. E este rei. Diz. Ide. Não nas encruzilhadas. Porque as encruzilhadas. São estradas onde moram os ricos. Mas já eles. Disseram não. Não. Não queremos participar da festa. Temos negócios a serem completados. Temos. Campos a serem cuidados. Logo. Aqueles que moravam. Aqueles que moravam. Nas estradas. Que eram pavimentadas. Não vieram. É impossível. É impossível. Que o rei vai dizer. Vai nas encruzilhadas. Já não vieram. Vai fazer na encruzilhada. Dirigir o tráfego. O trânsito. Aí. Se nós conhecessemos um pouco dessa ciência. Da arqueologia. Não é encruzilhadas. É assim. É assim. Aonde acaba a estrada com pavimentação. Logo. Se vai aonde a estrada pavimentada acaba. Se vocês tivessem presente em Mosidas Cruzes. Eu não sou eu hoje. Precisaria olhar. Mas em tempos passados. Aonde acabavam as estradas pavimentadas. Começavam o que? Sendas. De terra. E as sendas. Não tem nenhuma encruzilhada. As sendas. São exatamente. Pequenos trajetos. Para chegar. Dentro do mato. E naquela época era assim. Logo. Que que diz o rei. Ide. Na periferia da cidade. Porque ali. Vão encontrar o que? Barro. Pessoas escondidas no barro. E vão encontrar as pessoas. Mais pobres que existem. E quem são estes? Aleijados. Pessoas. Rejeitadas pela sociedade. Tudo isso que é. Negativo. Logo. Logo. É o que? Em outras palavras. O Papa Francisco. Quando diz. Igreja. Por favor. Acaba de viver no centro da cidade. Vai na periferia. Não é encruzilhada. Vai na periferia. Aonde começa a estrada de terra. Aonde está sendas. Aonde está pobreza. Aonde está desespero. Aonde a sociedade não quer ir. Esta. É. A tradução inteligente. Seguindo exatamente esta ciência. Da arqueologia. Nós jogamos sempre as palavras para traduzir. Traduzir o que? Traduzir as coisas como estão. Logo estavam acima as coisas. Vai. No final da estrada. Lá você irá ver a miséria que atinge a humanidade. Fica ali. Evangeliza ali. Convida. Convidaram. Chegaram todos. Entraram na sala de festa. Agora eu irá ver. Agora eu irá ver. Agora eu irá ver. Estava sem vesti branca. A vesti da festa. Qual é esta vesti da festa? Quando uma pessoa faz festa. A vesti branca é isso. Convertiti. Muda de mentalidade. Troca aquele vestido velho. Aquele vestido que te deixa. Que te deixa. Em uma situação triste. Muda de vida. Troca este hábito. Coloca o hábito branco. O hábito branco. O que quer dizer? O hábito do futuro. Onde a vida é linda. Onde é possível respirar. Onde todas as estradas serão pavimentadas. Esse é o sonho de Deus. Aconteceu. Não. Quando os primeiros apóstolos foram em Roma. Pedro. Paulo. Foram mortos. O que quer dizer? Evangelizar. É um grande. Projeto. É um grandíssimo desafio. É muito difícil. Veio João Batista. Não aceitaram. Veio Jesus de Nazaré. Jogaram fora. Das muralhas de Jerusalém. Vieram os apóstolos. Foram mortos. E agora? Quem continuará a evangelizar? Quem continuará a evangelizar? Quem continuará este desafio de amor? Quem terá coragem? De dar o passo. Onde começa a senda da terra. Onde acabam as estradas asfaltadas. Asfaltadas. Que começam as estradas da miséria. Amém. Amém. Amém.